Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Breath of Fire 3, achei mais 120 zen aqui, é, vai ter muita baleia atrapalhando a vista nessa porra, vou levar um pau agora. Ah, estou meio que fraquinho ainda, acho que aqui não vai ter nada também, enfim, a hora que você quiser descansar é só tentar decorar onde é que é essa parada que é tipo o primeiro quarto da direita, e você vai estar tipo direto voltando lá, ih barata, matar e deixar uma, e depois vamos aprender Jump. Deixa eu voltar com aquele, você observa isso, que rápido! aqui está trancado! E o taser. Ok, ok. Eu vou descansar então. Tem mais uma batalha ainda. Dá uma descansadinha que ai já vou para o outro canto que rapidinho vai enfrentar um outro boss. Tá só com ele. Pronto, agora vamos indo aqui para o lugar onde eu devo ir. Esse cara ai dá para fazer um truquezinho para ganhar muita XP. Porém tem que estar com alguém que sabe habilidade de raio. E o Ray, não apenas eu não estou com o Ray comigo, como ele ainda não tem habilidade de raio. O que é que está ai? Apareça. Eu sou o Torax, o espírito do quinto McNeil. Acho que temos medo de você? Ha, nós matamos Nui, não temos medo de você. Ah, Tolos. Você acha que os McNeil são a mesma coisa que este animal? Você poderá corrigir seu erro indo para a cova. Vamos lá, vamos embora. Vamos lá, vamos embora. Olha o Boa. Tá pariu, Uterro. Ferreiro com aqui. Fariu, Uterro. Isso foi um fantasma? Espero que não, odeio fantasma, me dão arrepio. Tá, nem vou precisar voltar pra recuperar o JP porque... Tô tranquilo, né? Acho muito da hora em relação a como eles te deixam com dois personagens pra você ganhar mais experiência. Porque logo logo você não vai estar com os outros. E aí Como eu estou cheio de Healing Hermes, eu vou recarregar meu HP com o Healing Hermes mesmo. Isso aí só serve para vender, mas é bom para fazer um dinheirinho. E aqui vamos para o segundo boss. Bem-vindo, meus pequenos amigos. Sou McNeil, dono da mansão. Sério? Bem, isso está uma escolha bem mais simples. Você é o vilão que estamos procurando. Hohohoho, vilão? Eu? Por que eu sou um vilão? Porque eu cobro impostos do meu povo? O que há de errado nisso? O que está errado, Médio? O quê? É o impostor? Hohoho, impostor? Eu? Não, sou McNeil. Kassem McNeil, o espírito do terceiro McNeil. Você acha que seria capaz de levar tudo o que nós conseguimos através das gerações? É, o jogo já começa com uma crítica comunista. É, tem que ser num soco mesmo então. Não vale tão a pena ficar usando magia agora. Ah, fácil. Oh, impossível. Você me derrotou. Mas não sou o último não, viu? O último dos McNeils. Ninguém disse que aqui era assombrado. Ei, Médio, você é um chorão, mas... Não tem medo de fantasma. Tem coisa pra cá, pra trás? Não. Puta que pariu. Vamos ver. Mano, é muito guarda pra tampar na porrada, ah, desgraçado tava defendendo ainda. Tico então ataca esse, tá com menos HP, melhor ataca esse aqui. Ah, que você já tá defendendo, então não sei como vou bater, menos mal. Aí foi. A XP é boa, a XP é boa. Precisava disso tudo, filho? Isso é mais longe que você vai. Você era pra batalhar aqui e você falava comigo quando eu tava ali. Esperava chegar na escada. Você merece elogios pra chegar até aqui, mas todos os fantasmas aqui falam muito, ah. Não irá continuar eu até o décimo segundo, McNeil, irei impedi-los. Seus dias ladrões terminaram. Sabe, eu sempre pensei que fantasmas eram assustadores, né? Até agora. Os caras só sabem falar, pô. Eu não sei se depois eu só aceito a dono de magia. Ah, não. Ah, não. Tá trampando. Ae, foi. Terceiro contarnado, derrotado. Eu não sei se depois. Eu não sei se depois. Eles não são nada assustadores, certo? É, e continuou a fala que ele começou a falar no início da batalha. É, vai vir à noite. Tem multivitamina. Ah, eu vou fazer isso para ganhar uma XP com ele. Acerta, 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 acertou. 42 XP, tá bom. E tem mais oito de AP só. O que tem aqui? Não pense que irá sair vivo. Oito, eu, oitavo, já sabemos, você é uma equinéia, vamos lá acabar com isso. E não, acabou, achei que eu tinha mais um pouco. É isso, resolve na espalhada mesmo. E aí? E aí? Não tem dúvida, use itens de cura. Ah, gosta de reprisão, não gosto. Porra. Porra, dei mole. Ah, na última, nossa, que maravilhosa. Eu apertei o X ao ver de apertar o triângulo. É, pelo menos, né? Pelo menos foi o tipo que morreu, não morreu o Magic. Bem, não se preocupe com isso. Vamos, Magic. E aí? E o geral boladão, também foi derrotado, misavô? Hum, me pegaram antes de eu falar meu nome. Temos que fazer algo, em breve. Nossa única esperança é o décimo terceiro McNeil, hum, mas não acho que ele fará isso. Vamos lá... Não quero usar o elevador... Ah, Demório, tipo, tá na merda ainda. Vamos ver o que tem em cima dessa escada aqui primeiro. Será que dá pra dormir aqui? O que que tem aqui? 600 N, hum... Agora tem que ir lá no elevador. Tinha que ter vindo aqui primeiro, Demório. E para o elevador? Sim! Bem, então é isso aí. Eu cheguei no... Ok, deve ser o terceiro andar, né? E no próximo episódio eu vou estar seguindo aqui e enfrentando lá os últimos fantasmas, reencontrando com o Rei. Vai ter muita coisa da hora pra acontecer no próximo episódio. Então, até o próximo episódio. É nóis! Tchau! Tchau!